Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás Mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais Como alguém que já tentou todas as possibilidades Ainda não desalumou e nem deixou a fé morrer Isso é um mistério que só o céu sabe responder É que há um renovo pra cada dia Uma misericórdia pra cada manhã Que me encontra e me abraça O segredo de eu não parar É a Tua graça E é por isso que eu ainda estou de ir Embora o meu exterior esteja se desgastar Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Vou caminhando Eu estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Eu estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo 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 Dia após dia 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 Oh, 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 oh Um Deus rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas O serafim escanto Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E de ir E por os lábios O que um Deus tão grande Assim viu de importante Em mim Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz E me transforma Vem me purificar Então me toca Então me toca Inclusivo Só pra te servir Meu Deus Envie a mim Oh, 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 oh E como dizer não Para o teu chamando Para o teu chamando Se me deixe um som Para ser usado Para ser usado Para ser usado Para a tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Geração eleita Eis-me aqui Sacerdócio real Eis-me aqui Pano exclusivo de Deus Eis-me aqui Nação santa Geração eleita Eis-me aqui Sacerdócio real Eis-me aqui Pano exclusivo de Deus Eis-me aqui Nação santa Filho, eu tenho tantos planos A promessa não envelheceu Eu sei você se sente só Mas por causa da promessa você não morreu Quando parecia o seu fim Você não morreu porque eu não permiti E quando o inimigo tentar te parar Debaixo das minhas asas eu vou te guardar Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres Eu vou cumprir promessas Meu filho só acalme Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres E quem pensou que a história terminou Se enganou Prepare pra cantar no culto da vitória O vento vai cessar E você vai dar glória O dia de pagar o voto está chegando aí O inferno pode levantar Mas vai ter que cair Pode marcar o culto de ação de graças O seu milagre O seu milagre já tem data e hora marcada O inimigo fez de tudo pra te ver perder Mas eu cheguei primeiro E te faço vencer Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres Eu vou cumprir promessas Meu filho só acalme Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres E quem pensou que a história terminou Se enganou Prepare pra cantar no culto da vitória O vento vai cessar E você vai dar glória O dia de pagar o voto está chegando aí O inferno pode levantar Mas vai ter que cair Pode marcar o culto de ação de graças O seu milagre já tem data e hora marcada O inimigo fez de tudo pra te ver perder Mas eu cheguei primeiro E te faço vencer Ele te faz vencer Ele te faz vencer Escuta Prepare o coração Que eu vou chegar primeiro E vou fazer milagres Fazer milagres Prepare o coração Que eu vou chegar primeiro E vou fazer milagres Fazer milagres Prepare pra cantar no culto da vitória O vento vai cessar E você vai dar glória O dia de pagar o voto está chegando aí O inferno pode levantar Mas vai ter que cair Pode marcar o culto de ação de graças Os teus milagres Os teus milagres já tem data e hora marcada O inimigo fez de tudo pra te ver perder Mas eu cheguei primeiro E te faço vencer Eu cheguei primeiro Eu cheguei primeiro E te faço vencer Eu cheguei primeiro Muitos me conhecem pelo nome Muitos me conhecem pelo nome Alguns são de perto Outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como eixo o pão devido É Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel Eu sou a força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como eixo o pão devido O pão devido É Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel É a força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero um relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu decidi me humilhar Fazer o que ninguém nunca fez O meu perfume derrama aos teus pés Pra chegar aonde ninguém nunca foi Eu decidi estar aonde poucos vão Muitos querem teus olhares Mas eu quero os teus pés Eu decidi quebrar meu vaso E te dar o melhor de mim Se o perfume do vaso for tão caro Ainda é muito pouco para ti Eu quebro meu vaso Te dou meu melhor perfume Eu me entrego por completo Sem reservas eu me rendo Pai eu não quero chegar em teus braços Sem antes passar pelos pés Conhecer quem tu és em detalhes Eu quero te adorar como ninguém te adora Eu quero orar como ninguém ora Eu sei que muitos também te amam Mas quero te amar como ninguém te amou Eu sei que os passos podem ser iguais E o que um faz o outro também faz O segredo está no que tem dentro do vaso Eu decidi quebrar meu vaso Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso Te dou meu melhor perfume, Deus Eu me entrego por completo Sem reservas eu me rendo Pai eu não quero chegar em teus braços Sem antes passar pelos pés Conhecer quem tu és em detalhes Eu quero te adorar como ninguém te adora Eu quero orar como ninguém ora Eu sei que muitos também te amam Eu sei que muitos também te amam Mas quero te amar como ninguém te amou Eu sei que os passos podem ser iguais E o que um faz o outro também faz O segredo está no que tem dentro do vaso Eu decidi quebrar meu vaso Decidi quebrar meu vaso E te dar o melhor de mim E se o perfume do vaso Ainda é muito pouco Pra ti Eu te dar o valeu É muito amor É muito rico Eu te dar o somné Eu te dar o que nem você Eu te dar o que nem você E você desea Eu te dar o quinto Música Não te dar o que tem todo Que não vai dar conta, né Tem sido dias de tensão Pois é, é tanta pressão Que o coração não vê Como resolver essa situação O primeiro passo é me escutar O segundo é só em mim confiar A partir daí as coisas já começam a clarear E na oração eu te dou direção No lugar secreto eu derramo um som Ninguém te detém Enquanto teu joelho estiver no chão É que você chora Enquanto isso também cresce Não desista de orar Não desista de orar É que você colhe o que planta Hoje tu semeia e amanhã tu canta Não desista de orar Não desista de orar O primeiro passo é me escutar E o segundo é só em mim confiar A partir daí as coisas já começam a clarear E na oração eu te dou direção E no lugar secreto eu derramo um som Ninguém te detém Ninguém te detém Enquanto teu joelho estiver no chão É que você sobe Enquanto desce Você chora Enquanto isso também cresce Não desista de orar Não desista de orar É que você colhe o que planta Hoje tu semeia e amanhã tu canta Não desista de orar Não desista de orar Eu já posso ouvir Lágrimas de adoração O teu clamor subiu ao trono Moveu meu coração, meu filho Eu não resisto Eu não resisto A oração de um servo que é fiel Como um perfume ela chega até o céu Eu não resisto Eu não resisto Eu não resisto É que você sobe Enquanto desce Você chora Enquanto isso também cresce Não desista de orar Não desista de orar É que você colhe o que planta Hoje tu semeia e amanhã tu canta Não desista de orar Não desista de orar Não desista de orar Quando eu penso Quando eu penso que eu já vivi Tudo que eu tinha pra viver Deus sempre chega e diz Filho, ainda tem muita coisa pra acontecer Pois as grandes e firmes Que ainda não sabes Vai ter surpresa Nem imaginas A novidade Mesmo que o tempo dá espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escuta agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma a paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais O céu tem mais Mesmo que o tempo dá espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Tem mais Tem mais Tem mais O céu tem mais Muito mais Muito mais O céu tem mais Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Tem mais O céu tem mais O céu tem mais Oh glória Mesmo sendo falho em números defeitos Sei que eu dou trabalho e que não sou perfeito Já cheguei até pensar Tantas vezes Desemparar É que toda vez que eu fico tão frágil Sinto uma presença que me encoraja a prosseguir Pois sei que estás aqui E mesmo sendo assim Quis prosseguir Ele sussurrou baixinho Filho, eu tô aqui E mesmo sendo falho em números defeitos Eu sei que eu dou trabalho e que não sou perfeito Já cheguei até pensar Cheguei até pensar Tantas vezes E sem parar É que toda vez que eu fico tão frágil Eu sinto uma presença Eu sinto uma presença que me encoraja a prosseguir Pois sei que sim Pois sei que estás aqui Mesmo eu sendo assim Tão falho Nunca desistiu de mim E quando eu mesmo não quis prosseguir Ele sempre fez questão de apostar em mim Mesmo eu sinto uma presença Mesmo eu sendo assim Tão falho Nunca desistiu de mim E quando eu mesmo não quis prosseguir Ele sussurrou baixinho Filho, eu tô aqui O que será que o Senhor viu em mim? O que te fez em mim tanto insistir? Eu não mereço nada Só sei que não sei mais viver sem Ti Sem Ti O que será que o Senhor viu em mim? O que te fez em mim tanto insistir? Eu não mereço nada Só sei que não sei mais viver sem Ti E mesmo eu sendo assim Então falho Nunca desistiu de mim E quando eu mesmo não quis prosseguir Ele sempre fez questão de apostar em mim E quando eu mesmo não quis prosseguir Ele sussurrou baixinho Filho, eu tô aqui E quando eu mesmo quis prosseguir Com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é o mesmo Quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O céu é o que esse gênio O céu é o que esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O céu é o que esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu senhor Cansado Com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é o mesmo Quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O céu é o que esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O céu é o que esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu senhor Eu sou o teu senhor Vida Recebe vida O céu É o que esse gênio que te faz viver Vida Recebe vida O céu é o que esse gênio que te faz viver O céu é o que esse gênio que te faz viver O céu é o que esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz, eu sou o teu Senhor O céu é o que esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O céu sopra a vida em você No lugar onde tudo deu errado Onde parecia ter acabado Deus vai fazer acontecer Tudo que um dia falou pra você Sorrir com o coração sangrando Passar por lutas adorando Não abrir mão do chamado Saber que Deus está do seu lado Deus não dorme Deus não falha Sabe tudo Não se atrasa Ele cuida Dos detalhes Tem surpresa preparada Tudo que você pediu Dentro de um quarto Dentro de um quarto Deus não se esqueceu Está tudo guardado Deus não se atrasa Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mal É só um momento Tudo que você pediu Dentro de um quarto Deus não se esqueceu Está tudo guardado Deus não se atrasa Deus não se atrasa Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mal É só um momento Deus não dorme Deus não falha Sabe tudo Não se atrasa Ele cuida Dos detalhes Tem surpresa Está preparada Tudo que você pediu Dentro de um quarto Deus não se esqueceu Está tudo guardado Deus não se atrasa Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mal É só um momento Tudo que você pediu Dentro de um quarto Deus não se esqueceu Está tudo guardado Deus não se atrasa Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mal É só um momento No lugar da perda Deus dará vitória No lugar do dia mal Virão dias de glória No lugar da perda Deus dará vitória No lugar do dia mal Virão dias de glória Tudo que você pediu Dentro de um quarto Deus não se esqueceu Está tudo guardado Deus não se atrasa Ele é o Senhor do tempo Deus não se atrasa Ele é o Senhor do tempo Deus não se atrasa Ele é o Senhor do tempo Tudo que você pediu Deus não se atrasa Ele está cuidando de tudo Deus não se atrasa Deus não se atrasa Eu não se atrasa Deus não se atrasa Nós não se atrasa